Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo da Estúdio PC Na minhas mãos aqui E agora vai aparecer pra vocês aqui Essa belezinha da ROG, né? Da Asus, aliás, né? A linha ROG Uma Crosshair X670E, ou seja O melhor chipset pra M5, tá bom? Hero, placa é muito Bonita, caixa padrão da ROG Pra essa série, tá? Enfim, na caixa aqui os principais filters, né? Wi-Fi, Asus Aura, aqui já fala Que é o Socket, a M5, então galera Você quer uma Hero, você vai usar a memória De DR5, tá bom? Então Virou a chave pra esse Socket novo Da AMD, lembre-se que você precisa De utilizar memórias DR5, então Você vai trocar o seu processador, a sua placa-mãe E a sua memória, tá bom? Se você tiver um resto de kit legal Que na verdade não vai sobrar muita coisa, que é fonte Gabinete, né? Se a placa de vídeo Tiver legal, ainda show Realmente você meio que monta um setup Do zero, né? Aproveitando essas peças que eu falei, mas Vamos lá galera, vamos pra placa, a placa é linda Realmente a placa é muito bonita Ela é pro segmento ali mais high-end Tá bom? A Asus mesmo oferece Outras placas, tá? A X670E Strix Tem na cor preta, tem na cor branca Tem a TUF, X670 com excelente Placa, a gente já mostrou aqui pra vocês Enfim, tem uma série de outras X670 Prime Que no final do dia Todas vão te dar praticamente o mesmo desempenho Em jogos, né? A gente tá falando aqui De uso pra jogo, tá? Mas Paulo Então por que essa placa é mais cara? Por que ela é diferenciada? Por conta da qualidade dos componentes Que eles colocam Ah, mas as outras são ruins? Não gente, as outras não são ruins Todas vão funcionar de forma igual Então se eu botar 5 placas A Asus 670E Strix Debaixo da mesa E não falar qual é qual Vocês não vão saber qual Você não pode falar Essa é a TUF, essa é a Hero Você não vai ver Porque vai dar o mesmo FPS nos jogos Vai dar uma margem ali ridícula, né? Que é padrão de setups diferentes Mesmo com mesmas peças O que isso aqui muda então, galera? Porque ela tem uma construção Mais robusta Ela tem mais fases ali no VRM Ela tem um dissipador diferenciado Então todo esse cuidado É porque quem compra essa placa Parte do pressuposto Que vai precisar de uma demanda maior da placa Não vai mexer com overclock Vai, enfim Vai levar ao exaustão Os componentes E a placa-mãe tem que acompanhar, tá bom? É isso Basicamente é isso Então se você não for usar pra isso E tá com o dinheirinho sobrando Você pode levar essa belezinha Por conta da estética Porque a placa é muito linda, tá bom, galera? Então como tudo na vida De informática é assim, tá? Então você realmente precisa disso Você tem que ir por esse caminho Ah, não O meu lance É só jogar Tranquilo Quero uma X670 Você pode pegar A Asus também te oferece Placas mais baratas, tá bom? Que vai te fornecer O mesmo desempenho de jogo Mas saiba que no overclock Expansões de M2 E afins Você vai ficar mais limitado Tá bom? Só pra tirar essa dúvida Que tem muita gente que não entende Por que tem placas Tão mais caras que as outras Não é Não As de entrada Não são ruins, tá, gente? Elas não tem componentes Vagabundos e baratos Não As mais caras Que tem componentes Ainda mais específicos Pra usos específicos Tá bom? Então não tem nada a ver Se diminuir a placa A qualidade da placa Por conta do preço Tá bom? E isso Tô falando de uma linha da Asus Tá, galera? Não tô falando de placa Xing Ling aí Que são outros 500, tá? Então sem enrolação Já falei demais Vamos lá pro que essa placa faz Tá? Você pode botar Até 128 GB de memória DDR5 Atenta-se pro clock Aqui na caixa já fala Pra você comprar a memória Tá 6,400 Paula, achei uma promo De 7,200 Pode comprar Não tem problema Mas não vai funcionar Às vezes, tá bom? Olha lá no manualzinho Compra a sua memória Reduz o clock, tá bom? Você ativa o expo da memória Pra funcionar no clock Ela não vai funcionar Se for um clock muito alto Mas você abaixa ali pra 6 6,200, 6,400 Que vai funcionar tranquilamente À medida que for atualizando O chipset e tal For melhorando Às vezes você vai conseguir Subir o clock, tá bom? Mas é só uma dica Parte de USB Galera Tem muito USB Tá? Rapidão Ó, 9, 10, 11 9, ó 6 Dá 10, 11, 12, 13, 14 Tem 23 portas USB Entre Type-C, USB 3.2 e 3.0 Tá bom? Expansão Vai depender do seu gabinete Fornecer Essas expansões frontais Mais o painel traseiro Na parte de armazenamento Que é muito importante E aqui é um diferencial De uma placa mais high-end Aqui, ó Você vai ter 4 slots M.2 Tá bom? Todos Aí Gen 4 E você vai ter Um slot de expansão Como vocês estão vendo Na tela aí Que você vai conectar Na entrada PCI Express Já PCI Express 5.0 Então Você não vai ter Problema de expansão Mais 6 SATAs Para o seu acadêmio convencional Ou para o seu SSD Então Expansão De armazenamento Legal Show de bola Pode comprar Seus SSDs NVMe Gen 4 Que vai Numa Boa Tá bom? Então Processador Chipset X670 Então vamos botar Os risings Novos Tem o Wi-Fi De última geração Tem Bluetooth O som Excelente O som Supreme FX 7.1 Da linha ROG Então Garantindo Fidelidade De som Para você jogar Bem legal Pode ligar Seu home Pode Enfim Não vai ter Dor de cabeça Para você Usar O seu som Tá bom? Então é isso Um plaquinha linda Vocês estão vendo aí Tem um botão Power ali Para você ligar Tem um flex key Que você pode customizar Para o que você quer Que esse botão faça Como resetar E entrar direto na BIOS Mexer com alguma coisa Do Aura Esse botão Porque normalmente Uma placa dessa Você vai fuçar bastante Overclock Está sempre em cima De uma bancada Então fica fácil Em vez de usar Uma chavezinha ali E dar o contato Para ligar Tá galera Faz parte De um setup high end Ter este botão Tem o postcode Ali também Para se der um erro Você conseguir já definir Rapidinho O que que é E tem esse LED Bem legal Que a ASUS Está chamando de Polimo Lighting Então a placa Bem legal Realmente é para mostrar A placa para vocês Todas as conexões RGB Tranquilo para você ligar Tem bastante conexão Como vocês estão vendo aí Vou contar aqui rapidinho Uma, duas, três Quatro conexões RGB Tem bastante conexão De três pinos Para os seus fãs Mas enfim Hoje em dia A gente usa os fãs Controladoras específicas Mas se precisar Tem pontos estratégicos Para ajudar No seu cable management Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Então sempre que tiver novidade A gente traz para vocês Essa aqui foi a ROG Cross Air X670E Hero Tá bom galera? Então compre hoje mesmo O seu PC equipado Com uma belezinha Dessa que vem a sua de PC Qualquer dúvida Link aqui na descrição E a gente ajuda você A montar aquele PC Bala aí Para você jogar Produzir conteúdo Trabalhar Enfim Independente da sua necessidade A gente te ajuda aqui A escolher o seu computador Da melhor forma Beleza? Clica no link Conheça a loja Compartilha o vídeo Que ajuda bastante A divulgar o nosso canal E até o próximo vídeo Galera Valeu Tchau, tchau